Eu comprei os produtos da Virginia porque eu vi uma resenha na rede. Uma influenciadora bem posicionada pode potencializar as suas Black Friday. E olha que não precisa ser uma grande influenciadora, uma influenciadora gigante. Muitas marcas têm seus produtos esgotados com a ajuda de clientes que fazem resenhas autênticas e viralizam aqui na internet. Quando eu vou escolher um influenciador digital, eu gosto de analisar essa pirâmide aqui. E através dessa pirâmide eu tomo a decisão de que tipo de influenciador contratar ou qual o tamanho desse influenciador para o exato momento da minha empresa. Uma estratégia que funciona muito é você trabalhar com criadoras de conteúdos menores, as famosas UGC. E essas pessoas, elas criam uma proximidade e faz com que as pessoas desejem aquilo porque fica mais real, acessível, cria uma conexão emocional que muitas vezes a grande influenciadora já não consegue fazer porque já é taxado de público. Você pode usar influenciadoras para poder criar desejo, gerar expectativa mesmo antes da Black Friday. Ela pode fazer enquete, trazer spoiler, mostrar bastidores, gerando aquele senso de exclusividade e de conexão com as pessoas. E óbvio, não esqueça de seus próprios clientes. Os seus clientes são os melhores influenciadores da sua marca. Quanto mais você incentiva esse boca a boca e pessoas compartilhando sobre a experiência na sua loja, maior você fica porque pessoas compram de pessoas. Qual produto você pretende viralizar na Black Friday? Comenta aqui.